Eu queria dar outros abraços do pai ainda antes de ir embora. Estou super à disposição. Estou com o coração apertado de ir embora. Eles foram muito especiais para mim, marcaram a minha vida. Profundamente. Viu? Doitinho. Recebo um abraço para o pai. Eu pedi que a gente não desse processo à programação assim rápido. Que a gente tivesse um minutinho, dois minutinhos de soprar. E é o coração das pessoas da Terra Santa. Sabe aquele episódio de Moisés? Ele se depara com a saça e Deus pede para tirar a sandália dos pés. Quando eu estou ministrando para vocês, é assim que eu sinto. Eu tenho que tirar minhas sandálias porque é a Terra Santa. Porque não existe terra mais santa do que a terra que o Senhor morreu. Pela qual o Senhor morreu. Entendeu? Entendeu, Jorge? Você é a Terra Santa. Eu estou aqui na frente, estou fazendo piada, mas eu sei que o coração de vocês é a Terra Santa. Porque Deus morreu por vocês. Entendeu? Eu não queria que fosse uma fofa depois. Eu queria que você percebesse esse ambiente. O que está acontecendo aqui é santo. O que o Espírito me iniste no coração. Porque eu sei que aqui está acontecendo cura nesse momento. De pessoas que não tem pai. De pessoas que nunca se sentiram amadas pelo pai. Por pessoas que têm dificuldade de entender Deus como pai. Eu queria pedir que a banda continue tocando. Porque você sente que você tem um tempo em silêncio. Que você chore. E tudo que tiver que chorar, ele mata com o pai. Deus abençoe vocês. E o que é isso? Mais uma vez. Se o tempo passa, eu quero passar com você. Se o dia nasce, eu espero anoitecer. Se está escuro, eu abro os olhos e quero ver. Pois nada faz sentido se eu não te entender. A luz de um apartamento se apaga. Uma vez.